Eu sei que quero cantar, eu sei que quero cantar, espere lá um bocado, espere lá um bocado, onde faça o torrito que está a ser filmado. Obrigado, Domingo Tavi, obrigado, Domingo Tavi, se esteja a tua voz. Hoje estás tão aqui para cantar para nós. Ouve bem, ó meu amigo, se o foi de Vendimar e chegar à casa toma um chá para amanhã poder cantar. Isto é até bem devagar, isto é até bem devagar e eu sou duro do montão. E sou duro do montão, eu vou tomar um chazinho, depois vou à Riva de Mauro. Esse chá não está mal, o Otávio puxei por mim, esse chá não está mal. Se chegar à casa então vais tomar, o chá do levanta o pau. Se chegar à casa então vais tomar, isto é até bem devagar e eu sou duro do montão. Muito trabalhador. 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 E eu estou com o pelo chão. Amigo e eu uma alegria. E amigo e eu uma alegria. Hoje ficamos por aqui, voltamos pra outro dia